Oi gente, bom dia a todos. Hoje a gente acompanha a reforma da Previdência. A comissão especial já foi criada e será instalada hoje com a eleição do presidente e do vice. Essa comissão tem 49 integrantes, titulares e 49 suplentes. Pelo menos 27 já foram indicados pelos partidos. A gente traz para você também um balanço da operação Tiradentes, que durou 24 horas e movimentou as polícias de todos os estados. Temos também o aeroporto de Viracopos, em Campinas, que foi eleito o melhor do país. E uma notícia boa, pelo menos para muita gente, o fim do horário de verão. O presidente Jair Bolsonaro sanciona o decreto que acaba com o horário de verão no país. É essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos. Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro